. Nove... Dez... Aí não vale! Por quê? Porque aí é o depósito dos tijolos de barro! Tá fechado, ninguém entra! É só em cima! Só se for em cima do telhado! Ale! Vai ter que me dar uma vantagem nesse jogo! Eu não conheço esse bairro! Ô, ô, ô! E não pode vir andando assim, não! Só uma ladeira, tá descendo! Vai me convidar pra ir na sua casa? Não dá! Porque é ali, ô! Quanto às ruas mesmo? Umas oito. Vale a tudo? Do... Do campinho à Rua 1. Três pessoas pegando, o resto escondendo. Mas só os mais velhos podiam ir pra longe. Durava... A noite inteira. Tua irmã brincava? A Isa era melhor. EEN ettCare Tua irmã brincava? Para tranquilizarela... os mais velhos gregAN �告